salve salve homens, estou aqui com mais um vídeo, não esquece que deixe o like aí e como vocês podem ver eu estou voltando aqui novamente a grava Crash Royale e até que fim né mano, eu ganhei o bebê dragão aí, foi logo no baú do clã mano, nós fechamos aqui 10 barra 10 a uns minutinhos aí atrás aí é bem bacana mano, ganhei o bebê dragão até que fim só faltava ele para fechar meu deck aí de dragão, bebê, príncipe, exército, flechas, mosqueteira, arqueiras e barril de globes e globes lanceiros aí mano, o deck é bem bacana mano, eu vou mostrar aqui o replay para vocês aqui de como é que usa o globe, não, como é que usa esse deck aqui bem bacana ó, como vocês podem ver ele veio de P.E.K.K.A grandona, mini P.E.K.K.A, ele veio de, parece que é, espelho, exército de esqueleto, horda de servo, fúria, bebê dragão e mago de fogo esse deck aqui que eu estou usando aqui é bem bacana mano, eu vou acelerar aqui para vocês rapidão eu comecei primeiro com o globes, fui é, separando eles, depois está aqui o bebê dragão, aí ele veio com a P.E.K.K.A grandona aí eu fui usar as flechas para parar os esqueletos aí eu usei o barril de globes lá beleza, aí eu usei o bebê dragão para para distrair a a mini P.E.K.K.A ele está indo com um deck bem pesado mano aí como vocês podem ver eu estou indo com um deck bem leve esse deck aqui é bom demais mano eu estou bem aí nas minhas outras contas é bem bacana mano esse deck aí como vocês podem ver já levamos uma torre dele aí bora indo, bora indo lógico que nós vamos levar as três né mano não vou perdoar não aí como vocês podem ver nós levamos as três agora bora bora para ver se nós conseguimos passar para a arena 6 né como está perto acho que falta 31 pontos beleza, eu vou usar esse deck aqui ó tá aí o deck aí como vocês podem ver então beleza galera bora a parte para a arena 6 aí isso aqui é nóis o mesmo esquema que eu vou fazer como aqui vocês podem ver já veio o globes vou separar eles não vou gastar muito LX aí vem com o dragão bebê beleza vou usar a mosqueteira aqui hein usar as arqueiras aqui bebê dragão vou tacar bem não usar esse esqueleto aqui ó para parar a bruxa mas beleza só matar a bruxa aí agora vou tacar tacar barril aqui beleza e gastou LX dele em em bola de fogo já vamos causar um bom dano ali na torre dele vou usar bebê dragão aqui vamos esperar chegar um pouquinho mais para frente né usar os globes aqui hein vixi mas ele tá com a hora de servo mas beleza nós conseguimos parar vamos usar as arqueiras agora ele vai sofrer um bom dano hein galera como vocês podem ver ele também tem o dragão bebê bora usar mosqueteira aqui hein lógico que a mosqueteira vai conseguir matar o bebê dragão bora esperar um pouquinho não ele usou a bruxa esperar um pouquinho o meu seguinte é assim eu quero levar só uma torre não tô é preocupado em levar as três mano bora usar o príncipe aqui bora usar o príncipe aqui hein usar os exército esqueleto bora usar os barril e é lógico que nós vamos levar essa torre mano não vou perdoar não vixi quase levamos mas de boa usar o bebê dragão que ele é o principal que faltava no meu deck ainda bem que já ganhei vou usar os globes aqui ah não bora esperar um pouquinho que ele usou a mosqueteira como vocês podem ver ele tá sofrendo dano pra caramba ele vou usar o príncipe aqui pra ele ficar distraído enquanto a mosqueteira não é mosqueteira vai matando aí e beleza bora usar barril aqui usar as flechas é galera como vocês podem ver já levamos uma torre dele agora vou o seguinte agora vou ficar bem segurando esse daqui que é bem bacana galera gostei pra caramba vou usar o bebê dragão usar aqui aqui e só vou segurar bem simples vai fi pode ir pode arregar aí que você já perdeu essa aí não vou comemorar porque vai se dar zica né usar as flechas aqui e fi aqui não bora levar as três né mano bora levar as três quase hein quase levamos as três mas de boa galera como vocês podem ver já fechei aqui com chave de ouro já levamos uma torre dele e ganhamos essa aqui perfeita e como vocês podem ver não conseguimos chegar na arena 6 6 né caramba faltou dois pontos mano mas beleza bora continuar essa bagaça mano bora continuar beleza então bora usar bora separar aqui os gobs vou usar mosqueteira não vamos esperar eitaku cavaleiro beleza vamos usar o barril ali para ver se dá para nós um daninho bem bacana beleza como vocês podem ver já tinha um bom dano dele ali usar arqueiras aqui usar exército esqueleto para parar o corredor paramos muito bem beleza usar o bebê dragão aqui vamos esperar um pouquinho usar aqui o globs como vocês podem ver ele vai sofrer muito dano ali do outro lado ali vou usar mosqueteira beleza bora esperar um pouquinho de carregar um pouquinho de arx vamos usar arqueiras usar o exército esqueleto aqui para parar o a peca vou usar não bora esperar ele usou o bordeiro bora usar o bebê dragão aqui atrás e bora esperar bora esperar eita vamos sofrer bastante dano em mas beleza bora usar o barril como a torre vai ficar focada no é ia ficar focada mas levamos uma torre dele beleza agora bora só segurar lógico né mano não vou arriscar mas beleza beleza mas beleza beleza usar exército não bora usar exército não não bora usar exército sim vai beleza levamos ele levou uma torre nossa agora vou ficar focada bem nessa torre aqui dele aqui vou usar o barril de esqueleto vou usar o príncipe do outro lado como vocês podem ver ele está sofrendo muito dano porque ele ficou focado bem no bem no bebê dragão mas beleza ele sofreu bem muito dano na na torre dele da da frente mano agora ele vai sofrer a nossa mão mano usar aqui o o barril usar aqui o arqueiras para parar para parar a peca dele usar as ar... não usar a mosqueteira eita nós estamos sofrendo estamos sofrendo mas beleza beleza como vocês podem ver estamos sofrendo muito dano aqui vamos usar a mosqueteira aqui como ele tacou a bola de fogo vai mosqueteira é você mano é você usar o barril cai segura aí mano segura aí ae bagaço nossa mano eu sou muito sortudo mano ficou 6 mano muito bem parça isso aqui é nóis mano e ae como vocês podem ver já passamos para a arena para a arena 6 né e esse deck aqui é bem bacana galera recomendo recomendo muito mano como vocês podem ver já passamos para a arena 6 próximo vídeo aí vou estar passando para a arena 7 aí como vocês podem ver mano deck é bem bacana galera já ganhamos 3 seguidas só com ele como vocês podem ver então galera esse aqui foi o vídeo espero que vocês tenham gostado nossa quer deixar o like aí e compartilhar com todos os seus amigos aí e se vocês quiserem usar esse deck aí vou estar deixando aí o link aí na descrição aí deck é bem bacana ajuda demais para você subir aí de arena como você pode ver já estou na arena 6 e oi rumo a arena 7 mas aqui é nóis esse aqui foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado e valeu fui